Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vamos estar aprendendo como estar tirando o vírus do Redmi A2, certo? Então já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e bora para mais o conteúdo de hoje, certo? Pessoal, esse A2, Redmi A2, ele tá com bastante vírus, tá? Aparecendo anúncio. Primeiramente, antes da gente estar formatando ele, a gente vai ter que estar removendo a sua conta Google, certo? Que é para quando a gente formatar ele aí, fazer o auto reset nele, ele não ficar preso na conta Google, certo? Se caso o seu aí estiver preso na senha, você esqueceu a senha, eu vou tentar estar mostrando um vídeo aqui, Estar tentando fazer um vídeo para estar mostrando a vocês como você está removendo a conta Google aí, tá vendo? Olha, vocês estão vendo que já apareceu o anúncio aqui, fica um pouco chato que você está mexendo, porque em tanto instante fica aparecendo anúncio, certo? Então a gente vai estar aqui descendo aqui, a gente vai colocar aqui, Aqui em senhas e contas, aqui em senhas e contas, e a gente vai estar removendo. Sendo que eu já removi a conta Google, certo? Ela fica aqui, vou estar removendo essa aqui só para vocês terem uma ideia de como é. Aperta, aí remover e conta. Remover e conta, pronto. Você remover a sua conta Google, já pode estar voltando e formatando ele, tá? Então a gente vai estar voltando aqui, vai estar desligando o aparelho. Lembrando pessoal, se você quer aprender montagem e manutenção de celular, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, que vai te ajudar a estar ganhando uma renda extra aí, tá? Com manutenção de celular. A gente vai estar desligando o aparelho aqui, para estar fazendo, formatando ele, tá? Um procedimento aqui bem fácil, tá pessoal? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu estarei respondendo aí. Qualquer dúvida também, certo? Pronto. O aparelho desligou, você vai apertar o botão de volume power, vai segurar power e volume mais. Você vai segurar esses dois, e quando ele aparecer a logo vibrar, você vai ficar segurando só o power. Vai soltar o power e vai segurar só o botão de volume mais, certo? Pronto. Esperar aí, ele vibrou, solta o power e segura o mais. Fica segurando. Segura, segura, pronto. Ele vai ficar aqui sem o comando. Aí aqui pessoal, você vai apertar o volume de power, e vai dar um toque só no volume mais. Aperta o power, pronto. Ele vai entrar aqui nessa tela, certo? Apertou o power e dê só um toque no volume mais. Aqui você vai descer com o volume menos até o IP Data Factor Reset. Vai apertar power, vai descer para baixo, apertou power. Aqui pessoal, ele vai estar formatando, tá? Ele vai estar formatando o aparelho, fazendo a limpeza toda. Vai ficar como de fábrica e vai remover todo o vírus. Vai ficar como de fábrica. Pronto, aqui a gente já formatou. Já formatou ele, ó. Aí aqui, é só apertar o volume, o botão power, para confirmar. Pronto pessoal, aqui ele vai estar fazendo toda a limpeza, formatando. Vai ficar como de fábrica. E depois é só reiniciar, né? Toda a configuração, como vocês já sabem. Linguagem, tudo mais. E vai estar tudo certo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. E até a próxima. Valeu! Fui!